No momento em que o Tocantins completa 31 anos, eu quero externar a minha alegria de ser filho dessa terra, nascido em Porto Nacional, especificamente aqui do São João, hoje município de Palmas. Ajudei essa cidade a ser implantada, ao lado do meu pai, que foi o seu primeiro gestor. A minha alegria é grande de ter vivido e estar vivendo este momento aqui no Tocantins. Agora, vivo uma outra missão. Primeiro fui deputado estadual por duas vezes. Agora sou vice-governador reeleito do Tocantins e trabalho junto com toda uma equipe de governo para tornar essa terra cada vez melhor para todos os tocantinenses. Parabéns, Tocantins. 31 anos de luta, de garra e de perseverança. Um estado bom para todos nós. Tocantins.